Depois de deixar claro em Fátima que a Igreja não tem portas porque todos são bem-vindos. A Igreja não tem portas para que todos possam entrar. E de rezar o terço perante 200 mil pessoas, o Papa Francisco voltou a dirigir-se a mais um milhão e meio para garantir que a alegria é também uma missão, que só se deve olhar de cima para ajudar quem está embaixo. A alegria é missionária. A única oportunidade, o único momento que é lícito mirar a uma pessoa de cima para baixo é para ajudar a levantar-se. Num dia marcado pelo calor que levou a proteção civil e o INEM a assistir 848 pessoas e a transportar 63 para hospitais, o Santo Padre da Igreja Católica chegou de helicóptero a Fátima, onde se fez acompanhar na capelinha das aparições de cinco jovens reclusos da prisão Escola de Leiria, entre 110 jovens, a maioria com algum tipo de incapacidade, muitos em cadeiras de rodas, para horas depois reunir-se com membros da Companhia de Jesus. Encontrou-se entretanto com vítimas de abusos sexuais, o que segundo a Associação Vita, um grupo criado em abril pela Conferência Episcopal Portuguesa, fez-a disparar o número de denúncias. Dizem que a reunião transmitiu coragem às vítimas. Carminho cantou a oda ao peregrino, o Papa Francisco vai presidir a missa de domingo, encerra a Jornada Mundial da Juventude e regressa ao Vaticano. Sous-titrage Société Radio-Canada